As festividades de comemoração pelo 7 de setembro, dia da Independência do Brasil em Bequimão, começou com o assinamento das bandeiras em frente à Prefeitura, pelas autoridades do município e na presença de alunos da rede municipal e particular. O prefeito Zé Martins, falando aos presentes, fez um balanço dos avanços da área de educação no município e se disse satisfeito com os resultados. Nós destacamos a nossa fala, a questão do transporte escolar, que nós praticamente acabamos com a era dos pau de arara, a valorização dos professores, a troca dos imobiliários de todas as escolas, outras escolas novas que a gente está construindo em Bequimão, fizemos referência à saúde, que nós nos tornamos referência no Maranhão. Então, isso deixa a gente muito à vontade e feliz por esses quatro anos que nós estamos na administração e os avanços que nós conquistamos. É verdade que muito trabalho, mas que estamos no caminho certo para fazer ainda muito mais. O trabalho que vem sendo feito na área da educação já mostra os resultados visíveis à valorização que tem sido dada aos alunos, professores e profissionais da área. Unir as forças de tudo que a gente tem feito pela cultura do nosso município. Então, aí se mostrou a cultura da igualdade racial, a cultura em geral e a literatura, aquilo que nós temos trabalhado dentro de quatro anos para contemplar o nosso fechamento diante da nossa gestão desses quatro anos de mandato. Foi bonito. Muito bonito, muito bonito. Participar das festividades e poder marcar presença com as escolas do interior do município é motivo de satisfação para quem vem e participa. É muito legal quando a gente traz os nossos alunos, principalmente nessas duas datas importantes, que é o aniversário de Bequimão e a comemoração da independência nessas datas. Então, esse ano deu uma inovada, teve uma inovação com esses temas aí, que é muito importante, são temas que realmente são trabalhados na escola e a gente vem tendo essa oportunidade de mostrar para a população num dia festivo como hoje, que é comemorando a nossa independência. Então, é uma oportunidade muito boa de a gente estar trazendo as nossas crianças para estar se demonstrando e valorizando esses temas, que é a diversidade cultural e a nossa literatura brasileira. Quem acompanha o dia a dia e vê a evolução da educação no município, ressalta os avanços da educação no município de Bequimão. O prefeito Zé Martins está concluindo a sua administração com grande êxito, apoiando a juventude, apoiando os colégios, apoiando as iniciativas dos colégios. Como você vê, todos os alunos fardados com o fardamento que foi doado pela prefeitura. Entendeu? Isso é uma grande vantagem para a família pobre do município de Bequimão, que deixou de comprar a farda de seus alunos para poder ir todo dia ao colégio. Então, portanto, eu parabenizo o prefeito, o povo de Bequimão está de parabéns, espero continuar na luta, espero que o povo reconheça o trabalho dele. Bequimão está de parabéns,